E a quinta semana, Presidente da República Francisco Guterres Lolo realiza encontro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, o atual Primeiro-Ministro, Tauru Matangruac, Sefe Estado-Maior, General FFDT, Major General Eranantim, Comissário PNT, Faustino da Costa, Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, Ministro de Defesa, Filmino Paixão, no Celotan. Há foi encontro de remata, membro do Conselho Superior de Defesa no Segurança, Sirasai Roto, que se fatem encontro. Mais pela informação, Ruma, Bamedi, quando vai resultar o encontro, nem. Ter informação, o semídio, Palácio Presidencial, Cátac, Presidente da República, Macoriente, Atulabile, foi a informação, Bamedi, quando vai resultar o encontro, nem. Lheu-se a observação, NBIA, durante horas e da Ressin, parte média, lá pela acesso à informação, que se encontro, refere. Lolita Cabral, Tito Livio, Diumen.